Quando o seu irmão tenta cozinhar, nossa, musiquinha do Oh No Oh No em 2023, vambora. Vamos relembrar aqui a época dos maias e dos incas. Ah tá, é a parte de baixo da frigideira. O que que aconteceu? Será que tipo assim, a pessoa tava em dúvida de onde colocar uma frigideira quente? Aí falou, uai, se o iPhone é a prova d'água, deve ser a prova de frigideira a 280 graus. Deixa eu colocar ali, mas olha a merda que você fez. Parabéns. E não, você tá com calor ou não tá? Ele não tá com calor, que se ele tivesse, ele estaria no chão. Com a perninha reganhada assim, ó, arrelando a barriguinha dele. Se ele tá aqui, ele tá de boa. Mas por que que eu tô? Não tá funcionando direito, parece, mano. Já tô há 45 minutos com ele ligado e não refrigera, família. Vamos soprar nos comentários? Coloca isso daqui, que daí me ajuda já. Você não vai colocar? Você quer que eu simplesmente continue gravando o meu vídeo calado? Não vai ter como. Porque eu preciso falar.